E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tá aqui pra reagir meus amigos, todos os fatalities da BDA há 3 aninhos, beleza? Verdade meus amigos Vocês estavam pedindo pra gente trazer né, todos os outros fatalities de todos os especiais aí da BDA Então, tudo que vocês deixam nos comentários do vídeo a gente traz pra vocês Então é importante você comentar o que você quer ver aqui no canal, beleza? Ou que é a próxima batalha, ou qual é o próximo vídeo que vocês querem nesse canal, beleza? Beleza? Exatamente, nosso canal de vlog, nosso canal de games e nosso canal de cortes estão ativos Os links você encontra aqui na descrição do vídeo, sai vídeo todo dia em todos os canais assim como esse, beleza? E aqui sai 3 vídeos, a gente sempre avisa quando sai vídeo no Instagram Então se você seguir a gente no Instagram, é uma segunda forma de você ser notificado dos vídeos, entendeu? Verdade meus amigos, então bora pro vídeo Bora, bora meus amigos Sabe rapaziadinha, só começando mais um compilation aqui no canal Hoje eu trouxe pra vocês as melhores imãs do terceiro aniversário da Batalha da Aldeia Tô postando essa sequência aí até chegar a BDA há 7 anos Trouxe já o primeiro e o segundo aniversário, agora é o terceiro Deixa o like no vídeo aí, comenta qual foi o máximo que você mais curtiu dessa edição Não se esquece de se inscrever pra acompanhar os outros aniversários que a gente vai tá postando aí Tamo junto e fiquem com as batalhas Rô, roule, roule, roule Rô, roule O que é isso? É bom. Nossa! Caraca. Nossa! É a referência de outra batalha, né? É. Olha lá eles caindo, mano. Ué, o canda-rima do Oroz já passou por quatro ouro. A água de salpiste que hoje tá desculajando. É. Tá na porra, mano. Tá mal dos dois, hein? Tá porra, mano. É. 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 Tá porra, mano. Caraca, 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 mano.